Saudações NETWEBÁTICAS, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite para o dia 6 de 11 de 2019, não, para o dia 7 de 11 de 2019, yeah, portanto faltam 15 segundos, tivemos aqui o regresso dos Stranger Things, tivemos aqui a escolha da comunidade, temos estas 3 skins espetaculares, aqui que era o oriço caixeiro, pá, o oriço arbusteiro, digamos assim, e faltam 3 segundos, bora lá pessoal, atualização em! Yes! Guarda da Moita já disponível, ganhamos pessoal, ganhamos o Guarda da Moita, muito bem, Guarda da Moita, grande Guarda da Moita moço, vamos lá ver então esta loja, Portanto, temos aqui Golpeadores Mulosos, Ok, não é especial não é, não vamos gastar 8 paus nesta cena nem! Ok... depois temos o Morcego Tron, Ok, temos o Machado Vivido, Ok, temos o Fecho Noturnos está de volta! Luminous Chance e ela está postulosa Eu tenho estilos bloqueáveis Ok, tem estes olhinhos E tem estes olhinhos Olhinhos rosa Olhinhos bonitos Temos aqui o brilho Yes, o brilho Yes, seguinte também Normal Temos a luz estilhaçada Também está fixe da picareta Vamos ouvir picareta Oh, a poeta é nice E o morcego está no estado Por acaso é fixe Porquê quer não cumprir isto? Ela é tão fixe Mas não quero Olha, o sorninho mordi a escadinha Está da volta Vamos por aqui a barbatana Isto é para fazer Piada No mar Na cena dos rios Isto tem que dar para piada Tem que fazer Umas histórias porreiras Nos replays Portanto, é para isso que ele está aqui Ah, pera Temos mais Temos o mordi a escadinha Aqui o tubarão Todo morrido ali Temos o mordi a escadinha A laser Portanto, ele vai aproximar o laser Do adversário que estiver mais perto Enquanto vocês estiverem A fazer o glide Ok Portanto Depois temos o sombra oculta Ok, eu não comprei este Porque tenho o pacote Em que ele É dark Não vale a pena Mas ele está de volta Tenho aqui umas asas por isso Asas são fixe É uma boa skin Temos o foiceball Ok Portanto, eu estou um taco de beisebolão Com uma foice cravada Um taco de foice Um taco de beisebol 100% foiceball Está fixe Renegada Quase que era a renegade Mas só que não Renegada está de volta Tragem com um renegado Portanto, esta era a prima da outra Que é super rara E pronto Que eu tinha na outra conta E que agora não consigo ligar Contas da mesma consola Portanto Ainda não dá para ter Essas skin Nesta minha conta Que é a principal Ok Depois temos o glup Isto está de volta ao glup Aqui está o glup Vou mudar as armas Aí, ganha da barca Por que é que isto dá um bug Aqui nos... Ah, agora já está bom Ganha porcaria Depois temos o cruzado Yeah Oh yeah Oh yeah Tá fixe E temos a pose espinhosa Oh Ok Isto é claramente para a vencedora da comunidade Portanto, da skin da comunidade Agora temos o guarda da moita Guarda da moita Guarda da moita É esse que o Neto Web vai comprar Olha, até vou passar aqui para baixo Oh Oh Enganei-me Não enganei nada Vou tentar brincar Já tenho o guarda da moita Muito fixe Muito fixe Agora não é da moita Muito fixe Ok Então esta é a loja para o dia 7 de novembro de 2019 Não se esqueçam de apoiar-me como criador Porque assim consigo fazer os giveaways Não é? E pronto É isso Cori, querido do Neto Web Esta é a loja Fiquem bem Joguem muito Muita vitória royal E sobretudo Arrasem Não se esqueçam de apoiar-me como criador